Você sabia que a flacidez pode atingir tanto a pele quanto o músculo? É muito comum acometer o abdômen, coxas, bumbum, braços e até o rosto. O que gera essa condição na pele, por exemplo, é a diminuição de colágeno e elastina, que é normal após os 25 anos e vai se acentuando com o passar do tempo. Mas alguns fatores agravantes, como má alimentação, sedentarismo, alterações de peso, sem contar a genética e a predisposição de cada pessoa, faz com que a flacidez muscular seja aprofundada e mais difícil de ser tratada, pois aparece em decorrência do desgaste das fibras de sustentação dos músculos. Mas a boa notícia é que tanto para a flacidez de pele quanto para a flacidez de músculo tem tratamento. Durante uma consulta é feito um diagnóstico preciso e assim é montado um plano de tratamento personalizado. É uma associação de técnicas que conta com aparelhos de alta tecnologia, cosméticos inteligentes e, é claro, todo o know-how que a nossa equipe de profissionais possui. Tudo para você conquistar o melhor resultado no menor espaço de tempo.